Ai, mas será que todo dublador precisa ser cantor? Eu não consigo acertar uma nota. Tá, mas e aí, como é que é gravar música na dublagem? Eu vou explicar tudinho pra vocês nesse vídeo. Vem que vem que vem. Oi, eu sou a Laís. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, antes de eu revelar todos esses segredos pra vocês, já curte esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal, manda pra todos os seus amigos que curtem dublagem. Primeiro, todo dublador precisa ser cantor? Não, não precisa. Você precisa ser um dublador cantor se você quiser fazer filmes ou séries ou personagens que cantem, né? E, claro, que se o dublador também cantar, for, né, afinado, tiver uma boa noção de canto, ele tem mais chances de conseguir esses personagens que cantam. São as clássicas princesas da Disney, ou desenhos em que o personagem canta. Então, assim, não é necessário que você saiba cantar. Obviamente, existem 300 milhões de outros personagens que não cantam. Mas, se você quiser também fazer os personagens que cantam, aí você, né, cante. Então, é isso, tá explicado. Se você quiser fazer personagens que cantam, aí, além de estudar pra ser dublador, você também precisa estudar canto, né, pra poder cantar. Bem, aí, partindo já dessa ideia de que você também vai cantar, como é que funciona a canção, né, a gravação de músicas na dublagem? Eu vou mostrar pra vocês um exemplo agora de uma canção que eu gravei. Roda, editor! Fashion Queen, sou assim, faço você sorrir. Com talento de versão, nós vamos todos curtir. Nada de problemas e nada pra nos distrair. Gravidade zero, prontas pra arrasar. Seja o que você quiser, é simples de viver. Com rara de o cu ao seu lado, nada vai te deter. Não dá pra ficar bonita, com tristeza no olhar. Gravidade zero. Então, vocês estão vendo aí que eu gravei essa música, né, de casa já. Já tava no esquema de home studio. E essa série é Kuku Harajuku. É uma série que tá lá no Globoplay. São amigas que tem uma banda, uma girl band. E aí, elas, né, cantam e dublam. Quando chegou essa série, né, a diretora da série e também a produtora do estúdio, a responsável pelo estúdio, né, que foi a Erika Menezes e a Mayra Góes, elas começaram a pensar e escolher algumas meninas que também, além de dublar, cantavam. E aí, chegaram em alguns nomes, enviaram esses nomes e também trechos, né, da gente cantando e dublando pro cliente, que é o Globoplay, né, o grupo Globo, Globosat. E aí, foram escolhidas algumas meninas. Entre elas, eu, a Lina Mendes, a Julie, a Thaís Feijó e a Luísa Biotti. Então, nós fomos essas meninas escolhidas porque, além de enviar o nosso áudio dublando, o nosso áudio cantando foi enviado. E aí, fomos aprovadas pra fazer esse tipo de personagem, né, o personagem que canta. Geralmente, quando o personagem que eu faço canta, o estúdio sempre pergunta, ah, você conseguiria cantar? Eu sempre falo assim, olha, eu não sou, não vivo de ser cantora, né, eu não sou cantora profissional, mas eu canto. Eu, né, eu já estudei canto, continuo estudando e quebro um galho do meu jeito. Mas eu não sou uma super cantora incrível, maravilhosa, como algumas aqui desse elenco são, né. Vivem disso, trabalham como cantoras de ópera. Lina Mendes, por exemplo, é uma cantora de ópera, mas também faz várias outras coisas. A Julie faz show, já foi no The Voice, papapá, a Luísa, a Thaís, enfim. Todas elas ou têm muita experiência no canto ou também são como eu, cantam. E aí, beleza, essa parte aqui foi só uma curiosidade, não era sobre isso o vídeo, mas eu fui falando, né. Vamos voltar agora, como que grava a música na dublagem. É difícil, tá? Como que grava? De um jeito bem difícil. Por quê? Porque a gente tem que aprender tudo na hora. Peraí, que eu falei devagar, não sei se vocês entenderam. A gente tem que aprender a música, a gente tem que aprender tudo na hora, na hora que a gente vai gravar. A gente não recebe a música antes pra ficar ouvindo, treinando, acertando o lugar onde vai colocar a voz. E isso é difícil, pelo menos pra mim, é difícil pra caramba, gente. Porque assim, quando você tá na aula de canto, o professor, né, você e o professor, vocês ficam ensaiando a música. Ah, então nessa hora eu vou fazer mais um mix, ou nessa hora eu vou fazer uma voz mais de peito. Ah, nessa hora eu vou passar uma voz de cabeça, enfim. Você vai estudando. Na hora da dublagem, a música tá na hora, você tem que aprender a melodia, você tem que aprender tudo. E você fala, meu Deus, onde eu vou colocar a minha voz? Essa é a sensação que eu tenho toda vez. Então, é assim como na dublagem, né? Porque na dublagem a gente recebe o script na hora, o texto, o vídeo, né, aquela imagem a gente nunca viu antes. A gente, né, tem que aprender ali a fazer as intenções e o sincronismo da fala na imagem. E na canção, da mesma forma. Além de fazer tudo isso, a gente ainda tem que acertar as notas, acertar o tempo musical. E aí, obviamente, a gente não faz isso sozinho, né? A gente tem sempre três pessoas na equipe. O diretor musical, o dublador, barra cantor, e o técnico de áudio, que é quem vai captar todo esse nosso áudio. Nesse caso do vídeo que vocês viram, a gente fez tudo de casa. Ou seja, o técnico tava na casa dele, o diretor na casa dele e eu na minha casa. Todos nós, ao mesmo tempo, em uma conexão, fomos ouvindo aquela música e o diretor musical foi me ensinando. Então, assim, ele fala, ó, nesse trecho é... Aí eu decoro... Aí a frase é como... Fashion Queen soa assim, ah, Fashion Queen soa... E é isso. Você escuta quantas vezes você precisar. É... E aí, você vai chegando naquele resultado. Grava. Aí o diretor, olha, tal nota tá desafinada. Faz mais assim. Aí, às vezes, tem um teclado também que ajuda. Ele toca o teclado. Tá, 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 tá. E você... Tá bom, vai, vai, vai. Enfim, aquela concentração louca. E você tentando acertar tudo aquilo ao mesmo tempo. E o diretor musical, gente, vocês imaginem. Que cara é que tem que ser incrível. O diretor ou a diretora musical. Porque ele tem que ter um ouvido maravilhoso e escutar. Às vezes, ele faz assim pra mim. Ele, eu tô falando ele, mas é no sentido geral. O diretor musical ou a diretora musical. Às vezes, fala assim pra mim. Olha, em vez de ser tananã, é tananã. Aí eu, meu Deus, mas foi igualzinho. Como é que é isso? Tananã. Aí ele, não, é tananã. Meu Deus. Eu fico suando, gente. Sério, eu fico assim. Fazer uma adrenalina muito boa. É muito legal. E é, inclusive, uma coisa que... Que eu quero me dedicar cada vez mais. Porque não é tão fluido pra mim, sabe? Assim, cantar na dublagem ainda me deixa muito nervosa. Então, eu continuo fazendo aula de canto pra poder dar um up. E ficar bem segura nisso. E é muito legal, assim. Muito feliz pelas oportunidades que eu já tive de cantar, né? Pelos meus personagens. Já aconteceram algumas vezes. É, na Lucky, de Espírito Cavalgando Livre. Que alguns de vocês conhecem. Eu canto também as canções dela na série. É, essa, Kuku Harajuku. Também já cantei na série Anjo da Guarda. É, do Baby Buzz. Que é uma série aqui também pro YouTube. Tem várias canções. É, deixa eu tentar lembrar mais. Filmes da Barbie. Também já cantei pelas personagens que eu dublei. É, Dora e Seus Amigos na Cidade. É, Na Sala da Julie. Que é uma série da Netflix. Que também é muito fofa. Que eu também canto. Ai, minha memória não é muito boa não. Mas se vocês lembrarem alguns outros personagens que eu canto. Coloca aqui. Que é até pra eu lembrar também. Eu tenho anotado. Mas, fica aí de bônus. Esses que eu falei pra vocês. E é isso, gente. Assim, é... Pelo que eu acho que eu consegui explicar aqui. Deu pra perceber. É uma coisa muito de entrega e de muito estudo, sabe? Sempre, pelo menos eu, sinto que sempre tem que melhorar, sabe? Sempre você tem que melhorar. Tanto na dublagem, quanto no canto. No canto ainda. Que é uma coisa que eu sou mais insegura. Uma coisa que tem que estudar mais ainda. Confiar na direção. Confiar no técnico. E é isso. É uma coisa louca, mas é muito legal. E eu ia falar isso no começo do vídeo. Mas eu esqueci, então vou falar agora. Me veio a ideia de fazer esse vídeo, né? Porque recentemente eu postei tanto no TikTok quanto no meu Instagram. Um vídeo fazendo uma sátira, assim. Bota aí. Bota o vídeo. Um gato procurando o seu rato. Um peixe tomou banho de sabonete. Tomate procurando o seu alface. Tá bom, corta. Bota só um pouquinho. Se você quiser ver o resto, vai lá. É só um meme, né? Essa música que rola de meme na internet. E aí me veio na cabeça na hora essa frase. Quando perguntam se eu não sei cantar pra fazer algum personagem. E eu me esforço muito pra mostrar. Mas aí como a brincadeira da música era uma coisa meio tosca. Então fica tentando acertar a nota. E aí muitas de vocês quando eu postei esse vídeo ficou Gente, mas como é que é isso? Você que tava... Era sua voz? Ou você tava fingindo? Você tava... E como que é cantar na dublagem? Deve ser muito louco. E é isso, gente. Essa coisa muito louca, mas muito legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Eu queria falar mais uma coisa. Tempo pra eu lembrar o que era. Seis horas e meia depois... O barulho da obra. Lembrei, lembrei, lembrei. Amor, não vem aqui não. Não! Ai, não, você parou. Não, pera aí, rapidinho. Rapidinho. Tô só terminando aqui, prometo. Lembrei. Eu lembrei o que eu ia dizer. Meu Deus, será que eu esqueci de novo? Lembrei. Agora eu lembrei. Eu ia falar que eu tinha esquecido. Que antes, né, da gente começar a gravar em home studio. Era praticamente dessa mesma forma, né? Você chega, aprende e grava. Mas aconteceu uma coisa super inédita na gravação dessa série Kuku Harajuku. Que foi no primeiro dia que a gente se reuniu pra gravar as canções. O diretor musical e o estúdio, eles marcaram todas nós ao mesmo tempo. Todas as cinco meninas. E aí a gente aprendeu a música junto. A gente gravou junto. Esses que atardos são maravilhosos! Valeu a pena, galera? Valeu muito! São tão brilhantes! E são incríveis! E foi muito legal, mas foi algo inédito. Geralmente a gente, mesmo sendo uma girlband nessa... Girlband! Uma girlband nessa série. A gente grava separadinho, cada um fazendo a sua voz, né? Tem as divisões de vozes. A gente não faz geralmente todo mundo a mesma notinha. Cada uma faz a sua nota pra poder ficar aquela coisa bonitinha de girlband. E aí a gente gravou todo mundo junto nesse dia no estúdio. Foi muito legal. Foi muito legal! Mas então foi isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, curte aqui, compartilha, se inscreva, aquela coisa toda. Me sigam também nas redes sociais. E coloquem aqui o que vocês querem ver no próximo vídeo. Então, beijo! Tchau! Tchau!